A maior banda de arrocha do planeta, Unha Pintada Unha Pintada Ainda não te superei Ainda não te superei Estou imaginando demais pra ser em você Ainda não te superei Estou imaginando demais pra ser em você E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante e mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou inaturo demais pra ser em você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou inaturo demais pra ser em você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Pra namorar a gente, pra tomar o ar E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Ficou lembranças boas na memória Você foi importante e mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente Deixa do China, deixa do China, deixa do China, deixa Bahia E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra ser em você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra ser em você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Tirem 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 Música pra galera, música pra galera e cachaça pro povo, bora, chama É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida se tomando louco Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse seu naminho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô metendo Mas bola pra frente, ó Eu aprendo a me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco de pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco de pancada não Cansa de apanhar Coitado desse coração E é tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida se tomando louco Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse seu naminho Tá difícil encontrar esse seu naminho Tô tentando achar alguém bem parecido Tô tentando achar alguém bem parecido Tô tentando achar alguém bem parecido Meu coração Meu coração virou um saco de pancada não Cansa de apanhar Coitado desse coração Foi clube, sofrência e recaída Marcando presença galera Vai Bota aquela música, aquela sofrida Chama É pra tomar uma, minha Bahia Tem que respeitar do China Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não defendi pra eu não ficar mal Nem vou tentar segurar minhas lágrimas Que eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não vejo outro cara Na minha frente, meu amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Não deixa eu te superar Que eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Amor, tô te implorando de verdade Aceita E deixa eu te implorando de verdade E deixa eu te superar Não vejo outro cara Na minha frente, meu amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Ei, por favor, me faz raiva Eu não quero te perder Não me atende Não me atende Não responde Quando eu vou procurar Se você ainda é legal Fala bem de mim E acha tudo isso normal Não tá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser E pega outro na minha frente E pega lindamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeito Arruma uma grega Neste do sofrer Só me ajuda Me ajuda A te esquecer E me ajuda A te esquecer E pega outro na minha frente Veja lindamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeito Arruma uma grega Neste do sofrer Só me ajuda A te esquecer E me ajude a te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não acerto assim Tem que me odiar Tem que te infamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe ser Canta a duchina Deixa a lenta a mim Do jeito que eu gosto pra me torturar Para ser defesa Muito drink Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer E me ajude a te esquecer Busca pra galera e cachaça pro povo A minha mente Mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria agir E me ajude a te esquecer E me ajude a te esquecer E me ajude a te esquecer Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que queimei a língua com um beijo seu Saudade dele, seu corpinho no meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria agir E ir pra te esquecer Enganando o ham, isso é certo No meu coração Cada dia o que eu ligo ensina pucam Ele grita não ama não O bigado já derreteu Deixa a Justina cantar não é do chino E era eu que não me apaixonava Era eu, fui eu E era eu que não me apaixonava Fui eu Arrocha, aperta! E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que meia língua com o beijo seu Saudade desse seu corpinho do meu Fui eu Que meia língua com o beijo seu Mão de música, mão de música Aqui a conversa é muito pouca Vai, atualiza Direito Perto do carro de gelo Mas e ali não tá os banheiros? Evitar o pessoal ir no banheiro? Olha só gente, um recado super importante aqui, viu? Lá onde a galera tá indo urinar Fazer xixi ou mijar, que é o popular Tá dando choque Então você que tá tomando muita cerveja A galera dos bombeiros mandou avisar Que tá dando choque ali onde os banheiros se encontram, hein? Então tome cuidado Se afaste mais um pouquinho Vá lá pra uma rua que não tem casa Ou esteja no escuro Pra sua segurança, tá bom? Evite um tempo E mijar ali Pronto Tá certo? É esse o seu recado? Posso chamar música pra galera agora? Música pra galera e cachaça pro povo Bora! Chama! E na seguida a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear E será que isso tudo é medo de você me procurar? E o quê? É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou com o seu namorado Eugênio Cartigueira É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou com o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Pela seguida a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? Quem sabe, quem sabe? Quem sabe, quem sabe É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou com o seu namorado Se ele não me superou com o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Come my的时候 Come on Come Sofre ser recaído, meu parceiro Adriano Sistema VIP Vamos de música Vamos de música Gente, repertório novo Olha só, vamos achar o recado Tem coisas que a gente não fala pra ninguém Principalmente aquilo que é gostoso Ouça a letra dessa música Sabe qual é a moda agora? É fazer as coisas e deixar no modo silencioso Repertório novo do Gostãozinho Vamos embora do China A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Fica no colchão E deixa o nosso nome no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso lobby Não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso lobby no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso lobby não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada E a gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama E deixa o nosso lobby no modo silencioso E deixa o nosso lobby não divulga nada Deixa, deixa, deixa E deixa o nosso lobby no modo silencioso E deixa o nosso lobby não divulga nada Na rocha, na rocha, na rocha E deixa o nosso lobby no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso É no sigilo que a gente faz gostoso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso lobby não divulga nada Só ativa aí o seu modo safada Esse é o modo agora O modo gostosinho É modo silencioso É fazendo e abafando Se voando do carinho Música pra galera e cachaça pro povo Chama! Chama! Já tem uma semana que eu tô limpo Galera de Fátima! Bora, Bruno! E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei E certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei E eu já te superei E certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Vai! Vai! Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love Mas não manda mensagem outra vez E eu já te superei Mas não manda mensagem outra vez E eu já te superei Eu já te superei E certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Bem apaixonada Bem apaixonada agora Bem apaixonada Vá! Chama! É! É pra tomar uma Point Drinks Estourado! E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Nada mais pra te amar Porque te usei pra esquecer E o amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covarde a minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar É, é, é E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Nada mais pra te amar Porque te usei pra esquecer Do beijo dela O amor forçado fracassou Deixa a Dostina cantar comigo Até salvei o seu contato com o amor Foi covarde a minha Até salvei o seu contato com o amor Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covarde a minha Me perdoa por te machucar Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Olha esse vai o recado pra você meu amigo Que não tá valorizando o amor da sua vida viu Quando você perder Aí você vai enxergar O tão grande que era aquela pessoa O tão quanto era importante na sua vida Às vezes a gente só para pra enxergar Só consegue enxergar Depois que a gente perde Então valorize enquanto você tem nas mãos Vamos embora de música apaixonada Ele é do China Vai! Ouça a letra dessa música Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E te lançou errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por rir-se, né? Mas eu troquei Coração Coração Me fala Como é que você faz Um negócio desse O cara tá sempre Por as vezes Um péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desse O cara tá sempre Por as vezes Um péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desses O cara tá sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desses O cara tá sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora torne com essa Agora torne com essa Manda ali repertório! Coloca pequenininho Ou coloca pra passar rápido Que eu vou memorizar A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Seu foi prioridade Hoje em dia Eu não sou Sai da minha vida Boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Beita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Beita em outra cama Só pra você ter certeza A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Seu foi prioridade Hoje em dia Eu não sou Sai da minha vida Boa sorte Boa sorte Ponte drinks Deixa a destina E vai E vai E pegue a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa E vai E vai Me troca E vai Me deixa E vai, me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda E vai, me deixa, deita em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o gostosinho mais foda do planeta Que eu sou o cantor mais foda do planeta Já atualizou seu feed, soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era, não sou mais uma proteção de tela Deveria ao menos avisar, que era luz e passageiro Que seu coração vibra lá, um dia é quente e no outro dia é gelo E eu fui cancelado do seu coração, apostei todas as fichas dessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando, se ainda me quiser liga que eu vou voando E eu fui cancelado do seu coração, apostei todas as fichas dessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando, se ainda me quiser liga que eu vou voando Se já atualizou seu feed, soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era, não sou mais uma proteção de tela Deveria ao menos avisar, que era luz e passageiro Que seu coração vibra lá, um dia é quente e no outro dia é gelo Mesmo que você me deixe aqui chorando, se ainda me quiser liga que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração, apostei todas as fichas dessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando, se ainda me quiser liga que eu vou voando O coração me fala, maltrata, machuca, mas eu te amo Mas eu te amo Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Perdiu das oitadas, ficadas erradas E a jacolinha pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Mas é pouco pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, que a mão tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Mas é porrinho pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro E tá sofrendo, né? Né, que a mão tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Perdiu das oitadas, ficadas erradas E a jacolinha pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro E a jacolinha pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Mas é pouco pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, que a mão tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aê, tá! O celular tocando É o erro bem ligando Pra errar de dor O céu aperto o verde O coração no vermelho vai sofrer Mas como é que não é Se seu beijo é o mais gostoso No planeta até Se na dor você não faz amor Não sei Eu já perdi a guerra Você não dá a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vai vir Se é você quem chama ou sou eu quem concorre Você não dá a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vai vir Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Oh! Oh! Você vai loucando Meu erro bem ligando Pra errar de dor E se eu aperto o verde Meu coração em verde A sofrer e douro Mas como é que não é Se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se você não foi amor Tá bom, tô ruim Eu já perdi a guerra Canta meus tiros Se eu vale a casa do mundo, meu carro Você não merece o perfume Eu não sei quem Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Eu não sei quem vale menos Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Eu não sei quem vale menos Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo Antes de descer pisca Sua roupa já vai tá Descendo O nome dele é Zoião Bora, Bárcio Gaia Recado importante, recado importante A galera da segurança aí, por favor Alô, polícia Prenda essa mulher que ela acabou com a minha vida Vamos embora E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô, polícia Mas essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no carro cheio de bebida Nossa, eu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no carro cheio de bebida Nossa, eu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Meu parceiro Bruno Santos Galera de Fátima Estourado demais Tchau Aí meu parceiro, tamo junto irmão E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Como melhor com a minha vida Prenda essa mulher que acabou com a sua vida Alô, polícia E dessa mulher que acabou com minha vida E minha tomou com cheio de bebida Nossa, eu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vez de mão Meu parceiro Luiz Vieira dos Reis Galera do Riquinho aqui na Barça Peraí, 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 peraí Olha só, olha só Meu parceiro Luiz Vieira dos Reis Perdeu a carteira, contou seus documentos Por favor, quem achar aí, entregar aqui no palco Luiz Vieira dos Reis Deixa eu ver se é esse aqui Não, o nome desse cabo aqui é William William Nascimento Dantas O Caba de São Paulo, hein? Perdeu seu documento William Nascimento Dantas Qualquer coisa pega lá na mesa de som, viu? Bota na mesa de som pra galera pegar aí, certo? Vamos embora de repertório pra galera tomar uma? Boa de ver ninguém parar não, meu amigo, chama! Vai, vai, vai! Boa de ver ninguém parar não, meu amigo, chama! Hoje eu pensei em você Em como eram os tão próximos Por que é que eu fui me abaixar pra você? Talvez soube que meus olhos já estariam lá Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu botaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Cadê a câmera, mulher? Cadê a câmera daqui? Não funcionou, bote na câmera, vá! Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Deixa! Vai! Tô com saudade da nossa amizade Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Aí meu parceiro, obrigado meu irmão Tô com saudade da nossa amizade Pronto, manda um abraço especial Arthur e Jerominho do Arrocha Pronto Ô rapaz, esse cava, né? Cava bom, viu? Pronto, Jerominho do Arrocha aí Simão Dias representando, hein? Gente, é o seguinte Eu vou tentar atualizar esse repertório aqui, viu? A galera pediu bastante pra que eu colocasse essa música no repertório Então vamos tentar mostrar pra galera como foi que ficou Mais ou menos Vamos lá? Vamos tentar? Bora! Repertório Nova do China Que o sol da manhã te dissolva Seu bom filho de fio que é pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desvendiado, leão Sei que cê me entende bem Cê me pode quando tá fora Se você não ouve ninguém Porque tá me escutando agora Sou fina, não me engana Sua tia, minha roupa me fascina Me assassina, me beija na boca Minha mão é menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova, me anima Vem diga porque eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar? Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao teu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fado ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes vêm ao teu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fado ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Você se quer também A lua, 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 gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Boa! Tão lindo, tão louco Pergunta de amigo Dentro de você Os homens são todos seus Tá mudido com luz Fazer amor, cantar Sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser que você ainda não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jorna Você terminou com ele Quem tá chorando Quer água com açúcar, ô Meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só Meu amor Coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Perel, atualizações Eu sei que você quer desistir Mas tenho opção melhor E antes de desistir Por amor Que tal meu amor Só uma mordidinha no cangote, né? Aí tá bom, tá? Não deu Não deu Não deu E você joga fora Vai embora E diz que não deu Não deu Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra sumir Sei que sou do, sou do de dor Mas troca tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão na rifa Faz teste de farmácia IPB E faz o teste de farmácia IPB Marque os moda, Simão Tia! Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB E se der positivo eu caso com você Você precisa de DNA Arrocha, vai! Arrocha, vai! E faz o teste de farmácia IPB Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Boa! Boa! Bora! Ei brother Você vai rolar ela até quando? Tem sorte Que ela não vira só ela acalmando Só te falo que tem ninja aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quero todo mundo E você sempre tem Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá roubando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Eu Tirou duas Aê, meu amigo, é pressão, viu? Pronto, que festa maravilhosa, hein, gente? Poder executivo de Adustina Em nome do meu prefeito, Paulo Sérgio Um abraço especial Meu prefeito Justino Neto De Paripiranga Sempre nessa parceria, meu amigo Meu parceiro Adriano Produções Depois ainda tem André Santini Meu parceiro Estourado Tá por aí já, viu? Já tá no camarim daqui a pouco Vai fazer a festa Pra galera curtir, hein? Certo, meu amigo Certo, tá bom Disque Gelada Matos Meu parceiro Daniel Música, música pro povo, rapaz Bah Que a galera tá bebendo, tá curtindo, meu amigo A conversa aqui é muito pouca Eu não gosto de conversa Eu tô aqui pra cantar E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um imã Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser surfado Vou roubar um beijo seu Quero ser com... antenado E no lugar das algemas E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser com... antenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Grande Cícero Dantas Beleza Beleza Galera do fã clube Um gostosinho Meu parceiro aqui dá o de Aline Aquele abraço Eu tô desenhando a nossa roda E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser surfado Vou roubar um beijo seu Quem sabe canta do Gino? Eu tô desenhando Eu tô desenhando E no lugar das algemas Eu tô desenhando 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 Deitou com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grave até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó galera, dia de papo Chegou um alto Enquanto andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu de sensação ruim Enquanto eu vi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Foram ódio que diziam, então volta pra mim Na deitou com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grave até sairei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um alto Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Nem quando eu vi, perdeu O nome dela é Rita Brasil Fiquei nervoso assim Ah, pois brigado Nem quando andei de avião pela primeira vez E tremia assim Nem quando eu vi, perdeu Por um áudio que diziam, então volta pra mim Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite tinha um cheiro de sensação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Marquinhos moda Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça bem O meu perfeito E te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite tinha um cheiro de sensação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal E você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior vício é me amar E você vai recair E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E não adianta superar Que o teu maior vício é me amar E vai voltar pra mim E não adianta superar E vai voltar pra mim E não adianta superar E não adianta superar De te embriagar com o meu beijo E não adianta superar 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 Se pra você eu sou insignificante Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração nos trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Deixa, deixa! Se resolver trocar a mão por um instante Se resolver trocar a mão Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Melhor tá solteiro tomando uísque O que tá namorando tá amarrado Eu me livre Se é pra não tá feliz, meu amigo É melhor um solteiro É melhor tá tomando uísque Do que tá tomando ponta E eu com vinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto de minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de bozinho E tomei foi tudo Se ser um solteiro tomando Se ser um solteiro tomando uísque Se ser um solteiro tomando uísque Do que tá namorando Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando tá amarrado Deus me livre Deus me livre Eu me livre Tu é doido Negócio de ponta É só pra Márcio Gaia Que tá acostumado E eu com vinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto de minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de bozinho E tomei foi no litrão Seu primo problema é teu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo Deixa, deixa, joga Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado o Deus, Felipe Tá amarrado o Deus, Felipe Tá amarrado o Deus, Felipe Daqui a pouco pra galera tem André Santini Mas antes disso, vou chamar minha amiga Rita Brasil pra cantar uma comigo aí Bora, Rita Cara, eu não sei nem se minha voz sai, viu Um vozerão desse não vai sair? Tu é doido? Mas aqui de frente contigo, cara, pelo meu Deus, só não treme mesmo Oi, gente Tudo na paz, mulher? Tudo em paz, graças a Deus Sossegado, né? Amém Já escolheu a música? Posso dar um abraço? Oxe, deve Licença, Mirelle, licença Amém, amém, amém Você já é sucesso Eu acompanho o trabalho de Rita desde o tempo de estilo tropical Eu lembro, eu lembro Eu até tava pensando assim, quando surgiu a oportunidade de poder cantar com você Eu lembrei de um episódio Num povoado de Simão Dias Que a gente tava tocando estilo tropical Depois seria você E você fala nas suas entrevistas que a galera chamava você de doidinho Era Então eu ouvi muito isso naquele dia Mas na verdade a galera não tá errada porque eu sou um doidinho É um doidinho que faz sucesso, um doidinho que Deus honrou e que tá aí Eu me lembro naquele tempo, Unha Pintada começando, estilo tropical, super, ultra, mega, estourado Rita Brasil interpretando as músicas, pipocada demais Eu abri no show de estilo tropical Eu digo, um dia eu vou chegar no patamar dessas pessoas Agora, agora Eu abri o show pra você e hoje, graças a Deus, você é estouro no Brasil inteiro Você é sucesso, hein, mulher E eu, antes de... Eu sou seu fã, viu Canta demais, viu E antes de tudo Antes de tudo Deus honrou Deus honrou você Deus é maravilhoso Deus ama todo mundo Amém A partir do momento que você se entrega pra Deus Pode ter certeza que as coisas acontecem Amém No tempo dele, do jeito dele Mas acontece É Bora cantar? Bora O palco agora é seu Amém Faça igual Faustão Se vire nos trinta Me dê a honra de ficar aqui comigo Ai, meu coração Não é Ele é todo o fórum E parte da flor E aquilo da vida Sinto ao meu amor Alguém me parecia É difícil é encontrar esse ser humano Que me dê abrigo E que me dê carinho É tanta enrascada Que eu tô me perdi Mais bola pra frente A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Risa Brasil Meu coração virou saco de pancada Não cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada Não cansa de apanhar, não Coitado desse coração Tem que respeitar essa voz, meu amigo Ame o coração Ae, Rita, Rita, estourada demais E é tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida, sinto um meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mais bola pra frente Uma hora eu aprendo Uma hora a gente aprende A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Me diz como é que pode Meu coração virou saco de pancada Não cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada Não cansa de apanhar, não Coitado desse coração Literalmente Ali é sua fã, viu? Ah, pois, dá pra perceber, viu? E tem outra pessoa aqui Que é seu fã Inconfundível, incomparável Não tem igual Meu irmão Ele ouve você desde o início E eu tenho certeza que ele tá aí Cantando tudo, tá? Como é o nome dele? Pedro Pedro, alô, Pedro Aquele abraço, meu parceiro Obrigado pelo carinho, campeão Deus abençoe, viu, irmão? Tem uma música sua Que você não cantou nesse show Mas eu gostaria que você cantasse Se você puder Se eu lembrar da letra Porque pensa que não cabe a ruim de letra É eu Que fez parte da minha história É uma música linda Que eu sempre canto Quando eu pego violão Amor Inesquecível Amor Inesquecível Será que eu me lembro aí? Ah, pois E é? Ela disse Amor Inesquecível Mas se for Pode ser também Já que É porque Amor Inesquecível É uma música dele Por isso que eu tô Galera, se vão desmarcar um presente Para o parceiro Mike Ó, esse cara Com licença da palavra Hoje pode falar É foda, Mike Que Deus abençoe você Mike A sua esposa Toda a família Deus abençoe cada um de vocês O parceiro Mike Santana Aquele abraço O meu parceiro André Santino Daqui a pouco é tu, hein? Prepara a goela aí Que a galera tá com sede Viu, meu irmão? E essa mulher Essa parceira aqui Tá comigo Nos momentos ruins Nos momentos Ele quer dar um abraço De você, ó Quem? Ela quer dar um abraço Mirelle Pode, pode, pode Vamos lá Vem Obrigado, hein, mulher Aí Quem gritou foi ela hoje, viu? Quase que derruba Seu percussionista Rita, deixa Deixe as suas redes sociais Pra galera começar a seguir Deixa sim Galera que não conhece Rita Brasil Segue lá Rita Rita com dois T Brasil Oficial não Ou só Rita Brasil Só Rita Brasil Só Rita Brasil Rita com dois T Todas as redes sociais Pronto Vai ficar mais fácil, né? Rita Sucesso cada vez mais Viu, mulher? Deus te abençoe, tá bom? Sem palavras pra agradecer Confia no Senhor Que tudo é no tempo dele, viu? Amém Amém O importante é estar trabalhando Amém Sossegado O nome dela é Rita Brasil Tem que respeitar, meu amigo Boa sorte, sucesso, mulher Cadê a Maria? Lembra a Maria? Vamos tentar cantar ela Rafael Nunca diga que esqueceu Um grande amor E diga apenas que consegue Falar dele sem chorar Pois um verdadeiro amor É inesquecível Pra quem ama É impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado Que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com um pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém Pra que viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no céu Ainda mora no céu Agora Agora Diferente Agora você que tá aqui Em minha cidade Ah pois Lembra de mim macho Você que me apresentou o palco E foi Eu tenho a honra de dizer isso Pra todo mundo Já tá fazendo sucesso É Já tô tocando Lutando que é uma luta Pra todo mundo né Com certeza Mas quem luta vence Com certeza Já escolheu a música? Claro que já Então bora cantar Bora cantar Que o povo Não pode deixar o povo frialão O povo tá bebendo Tá curtindo Vamo se embora Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no cargo Até charei na hora Ela tá gravando E desgravando Já Faz tempo Chegou O ar E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que disse Então volta pra mim Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até charei na hora Ela tá gravando Vim desgravando Já faz tempo Ó Chegou o que? Quem sabe canta bem alto Banda o fundo do coração Assim ó E nem quando andei Já me arrependi Já me arrependi Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que me arrependi Nem quando ouvi Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que me arrependi E disse Então volta Pra mim Então volta Pra mim Rapaz Sucervo, meu amigo Que massa Deus abençoe seu sucesso Cada vez mais, viu? Se passaram três anos E a perna tremeu do mesmo jeito É normal isso aí, rapaz A minha treme até hoje Bom demais Obrigado, meu parceiro Sucesso, viu? Sua banda é foda Graças a Deus A banda? A sorte da banda é o cantor, rapaz Olha Tá vendo? O cantor que é bonito É Aí leva todo mundo atrás Hoje ainda Lá ele Lá ele Ei Márcio Sinto sincero Criei vários amigos aqui Pronto, meu amigo Obrigado pelo espaço Oxem Nós estamos aí Obrigado, Quequeto Nós estamos na luta Tamo junto Sucesso, meu irmão Valeu, viu? Valeu? RS Pinturas Pronto Vamos mandar um abraço também O Homem do Frango Pronto, o Homem do Frango Aquele abraço, viu? Esse trapezinho, meu parceiro O Vaquero, Munhaca, Mole João Pedro E a galera do Muriango Pronto Gente, vem aí pra vocês André Santini Mas eu vou me despedir Com uma música Que é pra vocês Que não tem maturidade Pra esquecer o seu ex Ouça a letra dessa música E tome coragem, vá Vamos embora, panda É O nome dele é Márcio Daia E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda teve esse risco de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante E mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente Canta minha Bahia! É point drinks! Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Eeeeeee Valeu do China! Obrigado, gente! Festa continua com muita paz, com muito amor Até a próxima uma do China! Valeu, minha Bahia! Valeu, galera! Boa! Obrigado! Boa! 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 Boa!